Eu sou o Corrofeiro 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 Sou calvoz, sou morrozeiro, sou vaqueiro, sou pião Viajante, camionneiro, estrago amor do coração Estou levando a minha cruz, a parança, meu torró No calor de unir, ninguém é impossível que eu sou Faz o tanto nessa vida, faço tudo o que você Vou pra forro ou paquessada, eu vou ser cheio de mulher Vou levando a minha vida, como leva uma boiada Trago o Deus do coração e você que encomia estrada Faz o tanto nessa vida, faço tudo o que você Vou pra forro ou paquessada, eu vou ser cheio de mulher Vou levando a minha vida, como leva uma boiada Lá no meu coração e vou seguindo a minha Mais um sucesso de Fernando Pesadinho Olha lá, eu tava na parada com meu amigo Passando uma novinha e ela piscou pra mim Quando olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na parada com meu amigo Passando uma novinha e ela piscou pra mim Quando olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe, amigo, mara aquele abraço Imagina uma novinha mais sozinha desse jeito Como é que é mamãe? Amei com respeito Imagina uma novinha mais sozinha desse jeito Amei com respeito Imagina uma novinha mais sozinha desse jeito Como é que é mamãe? Amei com respeito Imagina uma novinha mais sozinha desse jeito Chama na boca, vatei! Esse é o porrozão de Márcio Pesadinho sujando Olha eu estava na parada com meu amigo Vem aqui Passando uma novinha e ela piscou pra mim Quando olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na parada com meu amigo Tudo Passando uma novinha e ela piscou pra mim Quando olhou pra mim, meu amigo Eu sou a Ares, a Clara Soares Olha a mamãe que é mamãe Amei com respeito Imagina uma novinha mais sozinha desse jeito Amei com respeito Imagina uma novinha mais sozinha desse jeito Amei com respeito Imagina uma novinha mais sozinha desse jeito Amei com respeito Imagina uma novinha mais sozinha desse jeito O meu sofoneiro tá arrumado Hora de mais sucesso, né, assim, vô Não vai parar Tá bem curtindo, mostra pra cor e jipão É o que sai em alta, meu irmão Amaroque e ralho, se puxando a paredão É o brinquedo agora do sertão Paqueiro, tá moderno Tem um mirando a canta, também anda de perto Quando ele chega, chove de mulher Paqueiro, tá escolhendo, pega a Carla que ele quer Por isso que eu digo Não adianta te julgar, pra ser doutor engenheiro Por que é maldentor não? É seu baqueiro, não precisa de calma De patê na bomba Só te apostar no braço pra derrubar gauriçã Não adianta te julgar, pra ser doutor engenheiro Por que é maldentor não? É seu baqueiro, não precisa de calma De patê na bomba Só te apostar no braço pra derrubar gauriçã Eita meu Raquelo, vamos chamar na bola, tá perdão? Tá, fupa, biquindou Tá, biquindou, tá, biquindou, tá com corrigibão É o canhão da meu irmã Amarok em raios, moça no paredão É o brinquedo agora do sertão O baqueiro tá modendo, tem um milhão a conta, também anda de ferro Quando ele chega, se a vida é mulher, aquele tá escolhendo pegar a carta que ele quer Por isso que eu canto, não há dia de estudar pra ser doutor engenheiro Porque é moda agora, eu sei o baqueiro, não precisa de coma, de faculdade não Mas até força no braço pra derrubar banho, não há dia de estudar pra ser doutor engenheiro Porque é moda agora, eu sei o baqueiro, não precisa de coma, de faculdade não Mas até força no braço pra derrubar banho, não há dia de estudar pra ser doutor engenheiro Porque é moda agora, eu sei o baqueiro, não precisa de coma, de faculdade não Mas até força no braço pra derrubar banho, não há dia de estudar pra ser doutor engenheiro Oi, paixão!